Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Galera do céu, pegamos a melhor, cara eu acho que a melhor base que tem no jogo Mais uma vez aqui na conta do zero, base Daniel Chaves Galera, eu aproveitei aqui e fiz o bug da morte infinita, eu gravei tudo Eu só não mostrei assim como que faz o bug da morte infinita, pois ele é um bug secreto Mas eu levei tudo da base, eu vou deixar aí o vídeo para você poder estar assistindo Eu levei até as baixazinhas de volta, eu mostrei os melhores baús aqui desta base Então se você pegar ela, é importante que você acompanhe este vídeo para você ver os melhores baús Tudo que tem, são 70 Glocks cravadas nesta base, fora as outras armas Então já deixa o seu likezão para fortalecer, deixa o seu comentário também no vídeo Se você não quer comentar nada, deixa um oi, só para dar engajamento e o canal crescer mais Se possível também compartilhe aí, beleza? E o bug da morte infinito, galera, vai na descrição que vai estar o link do grupo do WhatsApp Só entrar lá, você pode estar me chamando do PV ou pedindo no próprio grupo, tá? O bug da morte infinito Grupo do Facebook também, tá lá, fácil Página do Facebook fixado lá, fácil Discord, você vai na guia do lado esquerdo vai estar escrito bate-papo, tá? Vai estar avisos, você clica em avisos, tá lá, também, fácil, entendeu? O que mais? Telegram Bom, deu uma notícia que o Telegram tinha sido um pano, não sei, né? Vai lá, se não tiver, tá lá, tá? Eu quase não entro no Telegram, né, galera? E comenta também que este vídeo eu gravei ele de madrugada E como era o bug da morte infinito, eu não gravei eu, eu gravei só a tela, tá? Pode ver, este aqui é um vídeo gravado, né, galera? Eu ia fazer o react aqui, ó, os itens que eu tô levando e tudo mais, tá? Eu ia fazer o react aqui, o vídeo inteiro Aí eu falei, ah, cara, com vídeos de invasões, eu tô, eu planejo fazer esse esquema aqui, né? Quando não der pra eu gravar Eu gravo só a tela, gravo o comecinho do vídeo informando, assim E mostro os itens da base Comenta aí, galera, se você se importa disso Se você prefere o vídeo todo, é... Eu, por exemplo, eu assistindo o vídeo todo junto com vocês aí, né? Ou se desse jeito também ficou legal, no caso, pra as invasões, né? Se for outro tipo de vídeo, eu acredito que não fica interessante, não Mas pras invasões, geralmente, a galera quer ver o que tem dentro do baú e tudo mais Se a gente gosta da gameplay também, né? Tal, tal Nessa daqui eu optei por essa opção, né, galera? Pois eu fiz aqui, ó Foi corte de três vídeos, tá? Olha aqui, ó, foi três vídeos Um, dois, três, né? Esse aqui eu levando, né? Os itens todos pra base aqui, ó Tá? Ah, não, esse aqui já é outra invasão Uhul, foi dois cortes só, tá? Olha aqui, ó Beleza? Eu fazendo o bug da morte infinita aqui, ó Eita lá, coisa boa, né, galera? Tamo junto, hein? Ó, ó o tanto de item aí, tá? Ó, Daniel Chaves, eu indo embora Esse foi o loot final, beleza? Não vou estender muito, não Se o vídeo fica muito longo, né? Beleza? Deixa o likezão Um grande abraço E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau